Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Mesmo no feriado onde muita gente viajou, nós estamos aqui para louvarmos o nome do Senhor. Enquanto muitas pessoas estão comemorando a Páscoa, a gente está comemorando o que Deus vai fazer na nossa vida. Que você que chegou aqui essa noite possa entender que é através do seu clamor e da sua adoração. Que o Senhor mora nos céus e trabalha por você. Então não espere nada de quem está sentado do seu lado. Mas creia que o Senhor que tem poder essa noite, todos os dias, aqui na frente tem cadeira, viu? Aqui na frente tem cadeira. De fazer aquilo que você pede, que você precisa, que você tenha seado na presença dEle. Eu só vou fazer um pedido a vocês, se vocês puderem, por gentileza. Coloquem os telefones no silencioso, a partir desse momento, por favor. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia para a gente começar a almoçar. O salmo de 116 e 47. Estou com uma cara debatida, mas estou cansada e com muito sono. Eu cheguei, eu passei direto para arrumar as coisas, pedi direto para cá e eu não nem comi ainda. Alguém se pronto fica a me levar para jantar hoje? Mas quando a gente tem um compromisso com Deus e com vocês, nós precisamos honrar. É quando nós estamos aqui essa noite. Glória. Amém? Salmo 146. Diz assim, Louvai ao Senhor a minha alma. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu estiver vivo. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homem, em que não há salvação. Sai o Espírito e volta à terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado homem que tem o Deus de Jacob, o seu auxílio. E cuja esperança está posta no Senhor, o seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que é neles. E o que guarda a verdade para sempre. Que faz justiça aos oprimidos. Que dá os famintos. O Senhor, Ele solta os encarcerados. Abre os olhos dos cegos. Ele levanta os abatidos. Ele ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Sustenta o ovo e a viúva. Mas transtorna o caminho dos índios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Senhor. De geração em geração. Louvai ao Senhor. Curta a sua cabeça, por favor. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos fazer a nossa primeira oração. Este ponto hoje é especial. Onde nós vamos estar dando continuidade. Ao clamor pelas nações que nós já começamos ontem lá em Goiânia. Quem assistiu o clamor ontem em Goiânia. E hoje nós vamos fazer aqui. E domingo nós vamos concluir lá em Aracaju. Eu convido você que chegou aqui nessa noite. A esquecer tudo o que for. Pedir o material. Pensa a Deus hoje. O espiritual. Você consegue fazer isso. Feche os seus olhos. Desculpa a sua cabeça. Independente da situação que você havia chegado aqui. Do seu cansaço. Da sua dor. Da sua tristeza. Ele tem todo o poder para restaurar a sua força. Glória a Deus. Ele tem todo o poder para movimentar os céus a teu favor. Se o povo do Senhor clamar a ele nos céus. Ele vai se ingrinar e ouvir a sua voz. E ele derrumará sobre nós a justa medida. Ele direitará as nossas veredas. E ele fará com que o seu nome seja bendito sobre todas as pernas. Sobre todas as lações. Sobre todos os homens. E sobre todas as famílias da terra. E nesta noite, amado Espírito Santo. Nós nos desprendemos de nós. E entramos em tua presença. Queremos começar adorando teu nome, Senhor. Declarando que tu és o nosso Deus. A nossa força. A nossa justiça. O nosso baluarte. Não há outro igual a ti. Nós nos rendemos diante dos teus pés. E pedimos permissão esta noite para a reunião, Deus. Adentrarmos o santo e os santos. E declararmos que tu és o Deus desta nação. Tu és o Deus deste povo. Tu és o Deus que gera vida. Tu és o Deus que levanta. Tu és o Deus que faz milagre. Tu és o Deus que contente com o nosso adversário. Que nos livra das mãos de Deus. Eu quero apresentar a cada pessoa que já chegou aqui esta noite. Cada família representada. Alguns chegaram com problemas de saúde. Outros problemas financeiros. Problemas, Senhor. Tu és o Deus que me fortalece. Tu és o Deus que me fortalece. Tu és o Deus que olha para nós. Quando nós não temos, Deus. Nenhuma expectativa. Nenhuma experiência. Nenhuma motivação para continuar. Pois o Deus que olha para nós e gera dentro de nós um milagre. Que cada pessoa que passou por esses portões. Ela seja tocada agora pela tua presença. Eu não sei o que eles precisam. Mas o Senhor sonda e conhece os corações. Nós queremos te dizer em uma só voz. Que tu és bem-vindo neste lugar. Nós formamos a igreja. E a tua igreja na terra esta noite te louva, Senhor. A tua igreja esta noite te adora. A tua igreja esta noite invoca o teu nome, Deus. Se nós dissermos que tem sido fácil estar na tua presença. Nós vamos estar mentindo, Senhor. Tem sido difícil. Mas nós não temos largado a nossa cruz. Por isso, hoje nós queremos te pedir, ó Deus. Recompensa nosso esforço. Recompensa, ó Deus. Os momentos que mesmo chorando nós temos nos colocado diante de ti. Saia a nossa casa. Saia a nossa vida. Saia a nossa vida. Saia a nosso corpo. Saia a nosso ministério. Saia a nossa família. Saia a nossa alma, Senhor. Quebra os trilhões e desfaz as armadilhas que o nosso inimigo tem preparado contra a nossa vida. Nos quatro cantos deste lugar. Agora, Espírito Santo, eu quero te convidar. Sopra sobre este lugar. Sopra sobre as vidas que já chegaram aqui, Senhor. Que o teu vento impetuoso possa inundar os nossos corações. Possa começar a curar. Possa começar a libertar. Possa começar a trabalhar. Ó Deus, eu creio que tu és aí do Deus do impossível. Deus de Abraão. Deus de Isaac. Deus de Jacob. Inclina-te no teu trono esta noite e olha para nós. Os filhos que estão afastados. O marido que foi embora. A esposa, Senhor, que foi embora. Reconstrói essa família. Traz um novo tempo. Alarga, Senhor, a nossa tenda. A tua palavra diz que nos últimos dias o teu Espírito derramaria o seu poder sobre nós. E é por isso que nós estamos aqui no segundo dia de clamor. Onde nós nos reunimos para declarar que tu és o único Deus e não há outro além de ti. Nós levantamos as nossas mãos esta noite e nós declaramos aleluia. Viva o nosso Deus. Vive o nosso Redentor. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa rocha. E agindo ele quem te dirá. Renova a nossa vida espiritual. Renova nossos sonhos. Renova nossos projetos. Leva-nos ao centro da tua vontade. Espírito Santo, que essa noite eu diminua e que o Senhor cresça. Que a palavra que vai ser ministrada venha do teu coração. Que os louvores que vão ser entoados sejam recebidos pelo Senhor. Quebranta, Deus, o coração do teu povo. Use os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Tota-nos agora, Deus. Você que chegou aqui. Se você puder agora com os seus olhos fechados. Fazer a tua oração no começo deste culto. Onde nós estamos reunidos para clamar pelo nosso Brasil. Pela nossa casa. Pelos nossos filhos, netos, parentes, amigos. Talvez você tenha um amigo que você ame tanto ele. Mas ele está agora alcoolizado, drogado. Em algum lugar que você tinha desejo. Tem o desejo de tirá-lo e você não tem força para isso. Entregue agora os seus amigos. A sua parentela nas mãos do Senhor. E ele dos céus ouvirá a tua oração. E ele se moverá. E ele quebrará o arco. E ele quebrará a lança. E ele moverá o impossível. E ele escancará as comportas celestiais. E ele fará o milagre acontecer. Então ergue a tua voz agora. Toda a igreja, una a sua voz agora. E faça a sua oração. Diga-se, meu Deus, bem-vindo. Tu tens liberdade. Eu te dou um minuto para você orar. Fale com o Senhor. O que você precisa dele essa noite. Qual é o desejo do seu coração? Qual é a sua necessidade? Se você não tiver palavras, você pode chorar. Algumas vezes uma lágrima é melhor do que mil palavras. E ele entende as nossas lágrimas. Tu és o bem-vindo Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor Tu és bem-vindo, Senhor Tu és bem-vindo, Senhor Já que nós estamos em espírito de adoração Vamos começar Decarando Que poderoso é o nosso Deus Depois nós vamos declarar Que o Cordeiro de Deus é digno E depois Daniel vai continuar adorando E no meio do louvor Deus vai trabalhar ao nosso favor Eu sei que Júnior já estava fora na porta Eu queria pedir mais um homem corajoso, de força Pra fazer companhia do Júnior ali na porta O diácono já está ali, glória a Deus Assim a igreja pode fechar os seus olhos Pode adorar o Senhor comigo Em uma só voz Como uma sinfonia Uma orquestra Nós vamos declarar Que está sentado No outro rumo E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a sua voz Seja a glória Seja a glória Seja o domínio Seja o domínio Pelos séculos Pelos séculos Pelos séculos Seja o domínio O que está sentado O que está sentado O que está sentado seja honra, seja glória, seja honra, seja glória, seja o domínio. Pelos séculos, pelos séculos, o poderoso Deus, o poderoso Deus, o poderoso Deus, o poderoso Deus, o poderoso Deus. O poderoso Deus, o poderoso Deus, o poderoso Deus, o poderoso Deus. Seja honra, seja honra, seja glória, seja o domínio. Pelos séculos, os séculos, os adoradores, vamos declarar. O poderoso Deus, o poderoso Deus. O poderoso Deus, o poderoso Deus. O poderoso Deus, o poderoso Deus. Sabe, Senhor, nós reconhecemos a nossa fragilidade Nós reconhecemos a nossa indecisão Nós reconhecemos as nossas fraquezas Mas bem maior do que tudo isso É a dependência que nós temos da Tia e Pai Sacie a nossa alma essa noite, Deus Olha pra nós, Senhor Nós precisamos que a Tua mão se estenda sobre a nossa vida Paralisa, Senhor, o vento forte Acalma, ó Deus, a maré Nós sabemos que a maré é hente e a maré seca Não nos deixe morrer afogados, Deus Visita nosso barco essa noite Acalma as ondas, Espírito Santo Jesus Lucas diz que os Teus discípulos estavam no meio do mar E uma tempestade os açoitava A ponto deles perguntarem Tu não te importa que nós mudamos De repente o Senhor aparece Sobre as águas, Deus Venha, nós te conta essa noite, Deus Venha, amém, Jesus Nós somos dependentes do Senhor Vem na Tua obra, Deus Venha, amém, Jesus Venha, amém, Jesus Venha, amém, Jesus Venha, amém, Jesus Nós estamos cansados Nós precisamos do Teu abraço Nós precisamos, Senhor Venha, o olhar da Tua mão sobre nós Não nos abandone, Deus Venha, o Senhor Denova, Senhor Os nossos ossos A nossa cara A nossa pele A nossa pele A nossa pele A minha esposa Renova as minhas forças Senhor, me ajude, Deus Eu preciso do Senhor Eu pouco preciso do Senhor Que eu não te abençoe Que eu não te abençoe Que haja justiça Que haja justiça, Pai Que haja justiça Vem cá 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 O que é o que é o que é? Amém. 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 Cante, Daniel. Diga-me ao Cordeiro, por favor. Cante, Daniel. Diga-me ao Cordeiro. Diga-me ao Cordeiro, por favor. Cante, Daniel. Diga-me ao Cordeiro. Diga-me ao Cordeiro. Diga-me ao Cordeiro, por favor. Diga-me ao Cordeiro. 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 Pois disseste, o Senhor é a minha habitação Nenhum mal te sucederá Praga alguma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos ele dará ordens ao teu respeito Para que te guardem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos Para que não tropezes em alguma pedra Pizarás o leão e a áspera Calcarás os pés o leãozinho da serpente Porque a minha se apegou com o amor Eu livrarei, poloei a salvo porque conheço o meu nome Ele me invocará e eu lhe responderei Na sua angústia eu estarei com ele Livrar-o-ei e o glorificarei Dar-lhe a abundância de dias E lhe mostrarei a minha salvação Segure a mão do seu irmão, feche os seus olhos e vamos adorar o Senhor Toda a igreja adorando Fidelidade, Daniel Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Ele não lembra a letra da música do Leão Fecha os seus olhos Deus de Israel Eu sei Que não vinha neste mundo pra adorar outro rei Os leões estão fugindo-se Meu louvor incomodou Aqueles que são contra ti hoje em Jeová Cadê a igreja que adora? E profetiza Vamos declarar juntos Nada pode Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos majares eu abro mão Dos palácios não quero não Eis-me aqui como Daniel Com os olhos voltados ao céu Com risco de morrer Mais do que me poder obedecer Toda a igreja Senhor Não vou dividir Adore A minha coração Exclusivo Exclusivo Seu coração O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Nós te adoramos, Senhor Nada pode Nada pode, Senhor Intercalar o nosso louvor Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos majares eu abro mão Dos palácios não quero não Eis-me aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com risco de morrer Mais do que me poder obedecer Senhor Não vou dividir A igreja A minha coração Exclusivo Exclusivo O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Mesmo diante da morte Prefiro ser fiel Eu prefiro ser fiel, Senhor Nós preferimos ser fiéis, Senhor Mas nós não vamos vender a nossa adoração Nós não vamos vender o que o Senhor nos deu Aleluia Pes adorado Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Anipotente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza Ele me livra do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele me cobre com suas asas E debaixo de suas asas Está inseguro Eu não tenho espanto noturno Nem seta que voa de dia Lembrando que é só leão O meio-dia Não importa quantos caiam do meu lar Direita à esquerda Eu sou protegido Se eu for fiel Eu mal verei o céu Deus envia anjos para Me guardar O Senhor Não vou te ver Cadê os adoradores? A minha oração Exclusivo 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 É Pro meu coração Vivo só pra ti Não abro o pão do céu Até diante da morte Prefiro ser Senhor Mais forte Com vontade Minha oração Minha oração Exclusivo Pode ser uma coisa pra igreja Mas eu não quero que vocês Fiquem tristes Pode ser Pode ser Quando Deus me chamou Para esse ministério Ele me deu a soma de anos Que eu ia viver Onde eu ia passar E o que eu ia fazer Deus nunca me permitiu Dividir isso Com ninguém Só que antes de ontem Eu estava orando Eu estava triste pra caramba Sabe aquela hora que você quer desaparecer? Você parece que está desmoronando E o Senhor chegou pra mim E falou assim Não se preocupe A soma de anos que eu te dei Já foi reduzida Faz somente a minha obra Porque em breve Eu vou te levar Pra dormir comigo Você acha que eu fiquei triste? Não E no dia que eu morrer Eu não quero ver ninguém chorando Eu quero que vocês lembrem Daquilo que eu ensino pra vocês Todas as manhãs Que o Senhor é a nossa força Nosso refúgio Nossa fortaleza Independente de qualquer coisa Adore a Ele Seja fiel a Ele Na doença Na saúde Na alegria Na tristeza Só adorar a Ele Tudo que você precisar Ele vai fazer por você Eu posso dizer hoje Acho que eu sou uma pessoa Realizada Pra quem vivia Como eu vivia E hoje Uma multidão Tem sido levada Pra Senhor Através da minha voz Isso é um privilégio De poucos Claro que não é barato Claro que não é fácil Mas Jesus não prometeu Que é ser fácil Ele disse no mundo Vocês vão ter aflições Tenham bom ânimo Eu não estou me despedindo De vocês ainda Calma Eu ainda tenho alguns dias Mas eu quero que depois Que isso acontecer Vocês possam lembrar O quanto a palavra do dia Ajudou vocês O quanto Deus fez Com cada um de vocês É a lei da vida A gente nasce Cresce e morre É normal Mas assim como eu Assim como o Paulo E assim como você Combati o bom combate Guardei a fé E cumpriu o meu chão Aleluia a Deus Tome o seu assento Vamos abrir a nossa Bíblia Livro de segunda crônicas Por que vocês estão chorando? Não é pra chorar É pra sorrir Segunda crônicas Capítulo 7 A partir do versículo 14 Se eu disser pra você Que Deus já me revelou Como é que vai ser Se eu disser pra você Que eu estou comendo Eu estou mentindo Eu estou pedindo a ele Que chegue logo a hora Porque eu estou cansada Eu estava dizendo Do outro em Deus Tá pesado Eu estou só carregando Tá doendo Eu entendo O que Jesus passou Quando ele levou A nossa cruz Que ele caiu no chão A cruz caiu no chão Foi necessário chamarem Um ajudante Pra levar a cruz Pra ele Pesa aí Pesa Mas maior do que o peso É a glória Que está esperando por nós Lá em cima Aleluia a Deus E um dia Todos nós Vamos encontrar Dizem o Senhor É justo Fiel Verdade Segunda crônica Capítulo 7 Versículo 14 Diz assim Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter Dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus E perdoarei os seus pecados E cerarei a sua terra E agora estarão abertos Os meus olhos E atentos Os meus ouvidos A oração deste lugar Porque agora eu escolhi E santifiquei esta casa Para que o meu nome Esteja nela Perpetuamente E nela estarão fixos Os meus olhos E o meu coração Todos os fios E quanto a ti Sendares diante de mim Comandou Davi teu pai E se fizeres conforme Tudo o que eu te ordenei E guardares Os meus mandamentos E os meus juízos Eu também confirmarei O teu trono E o teu reino Conforme a aliança Que fiz com Davi teu pai Dizendo Não te faltará sucessor Que domine sobre Israel Porém se você se vigiar E deixar os meus estatutos E os meus mandamentos Que eu tenho dado a você E fores E servires a outros deuses E vos prostrates a eles Então Os arrancarei da minha terra Que lhes dei E lançarei da minha presença Esta casa Que consagrei ao meu nome E farei com que seja Por provérbio E motejo Entre todos os povos Amém? Tudo o seu cabelo Diz aqui a tua palavra Espírito Santo Que esta noite O Senhor possa falar conosco Mais uma vez Tu tens liberdade Senhor Eu sei que tu estás aqui Faz o teu querer No nosso meio E fala conosco Em nome de Jesus Davi viveu Davi viveu praticamente A sua vida toda Dedicando-se Aquilo que Ele tinha recebido De Deus O que que Davi recebeu? O privilégio de ter algo Diferente dos seus irmãos O privilégio de ser alguém Diferente dos seus irmãos Os irmãos de Davi Eram guerreiros Fortes Estavam junto com o exército Do rei Pelejando Sabiam lutar com espadas Mas a única coisa Que Davi sabia fazer Era tocar o mar Cuidar das ovelhas E adorar o Senhor Quando eu leio a história de Davi Eu entendo que Nós não precisamos Aprender Movimentar Objetos Aqui embaixo Ou saber lutar Com armas Brancas Ou Pretas Nós precisamos Aprender a lutar Com as armas Que Ele tem dado Para nós E a maior ferramenta Que nós temos Se chama O nosso coração É dele que procede As coisas boas Que as coisas más É dele que nasce tudo Provérbios vai dizer Que o nosso coração É tão corrupto E enganador Quem é que pode conhecê-lo Mas antes do livro De Provérbios O escritor de Salmos Vai dizer no Salmo 139 Que o Senhor sonda Conhece E vê E antes que eu pense Que você pense Ele já conhece Todas as coisas Então quando Provérbios Vai dizer Que o nosso coração É enganador Eu entendo Uma coisa bem clara O coração Que não tem Deus Ele realmente é assim Enganador Mentiroso Corrupto Mas o coração É onde Deus habita É um coração leal É um coração Quebrantado É um coração sincero E eu escuto Davi Dizendo Senhor Dá-me um coração Igual ao teu Eu já não quero mais Ser igual Davi estava dizendo Eu não estou conformado Com as minhas atitudes Mesmo eu sendo Um adorador E um homem Segundo o coração De Deus Eu preciso melhorar Quem de nós Não precisa melhorar Se você fosse uma pessoa Perfeita Ou se eu fosse Eu já havia nos levado Para perto dele Mas porque nós somos Imperfeitos E a palavra diz Que o único Perfeito é ele É que nós ainda estamos Aqui em treinamento Para um dia Morarmos no céu Me surpreende Quando Deus Vai dar a planta De um templo Para Davi Olha Davi Esta é a casa Que vão entrar Vão oferecer O sacrifício Pelo meu povo E eu vou instalar Pessoalmente Para receber Este é o lugar Onde as orações Serão atendidas E aonde eu terei Prazer em ter Contato Direto Com o povo Que me busca Só que no final Dos anos de Davi Quando ele já estava Perto da sua morte Já velho Ele vai ser surpreendido Quando ele manda buscar As melhores Os melhores utensílios Para construir O tempo E Deus vai dizer Para ele Davi Não se deu o trabalho De levantar Nada para mim Porque mesmo Você sendo um homem Segundo o meu coração As suas mãos Estão cheias De sangue Você foi um sanguinário Por isso Você não pode Levantar Uma casa Um altar Para onde eu vou morar Eu fico observando Quanto Deus É misericordioso Com a gente Primeiro Deus Vai tratar Davi Como o homem O melhor adorador Se a gente for olhar A Bíblia assim Ele foi o maior adorador Que já existiu Deus vai tratar ele Como o homem Segundo o coração dele Era alguém que Deus Amava muito Quando eu leio a Bíblia Eu entendo que Tem algumas pessoas Que costumam Ficar mais perto De Deus Elas conseguem Se aproximar Mais de Deus Eu vejo na história De Davi A Bíblia não diz Que a casa de Davi Era segundo o coração De Deus Mas que ele era Com os defeitos dele Com as imperfeições dele Com as fraquezas dele Mas ele tinha algo Que o resto da casa dele Não tinha Um coração quebrantado Aí Deus chega pra ele E diz Olha Eu vou levantar Um da tua casa E este Terá as mãos Limpas E é ele Que vai construir O templo Da minha habitação Davi vai olhar E vai Tentar escolher Entre vários Dos seus filhos Mas é impressionante Como o amor de Deus Se manifesta Tão forte Na nossa vida A maior desobediência Mata Porque a adoração De Davi O quebrantamento A sinceridade Era tão grande Era tão grande Que ele se jogava No chão E dizia Eu não presto mesmo Eu não sigo pra nada Estou aqui Pode fazer o que o senhor quiser Só me perdoa Deus vai fazer uma pergunta Que quando nós Quando nós nos jazgamos Na presença do senhor Ele para Tudo o que está fazendo E se inclina Para ouvir a nossa oração Davi agora Vai ser surpreendido Aquilo que levou O Espírito de Deus A se afastar dele Por alguns dias É exatamente O que Deus usa Para honrar O governo de Davi Paulo vai dizer E o Espírito de Deus Ele vai te aperfeiçoar Na tua fraqueza Bateceba Quando Davi Trouxe ela Para perto dele Ela teve uma primeira gravidez E quando o profeta Natan Ele vai visitar Davi E vai dizer Meu rei Eu tenho uma causa Muito especial Para o senhor julgar E Davi vai olhar E vai dizer O que que é profeta Existiam dois homens Numa cidade Um era muito rico Tinha muitos bois Muitas ovelhas Muitas casas Muitos cercos E o outro E o outro era muito pobre Não tinha nada Além de uma ovelhinha Mas o rico Mesmo tendo tudo Ele resolveu tomar A ovelhinha do pobre Para ele E o pobre Ficou sem nada Davi Com o instinto De julgamento Que nós temos É ou não é verdade? Me conta a tua história Que eu vou saber Que eu vou saber Te apontar Rapidinho Agora deixa eu te contar A minha Que eu vou pedir Que você tenha misericórdia Da minha vida É assim que funciona Davi vai dizer Me conte quem é esse homem E eu vou já mandar Prendê-lo Vou mandar matá-lo Vou mandar solitá-lo Eu interpreto Que Natan se calou Por alguns segundos Natan fica olhando A face do rei O rei entendia Coisa com coisa O discernimento dele Estava voado Naquele dia E Natan disse Senhor Meu rei É você esse homem Quando o pecado De Davi É desmascarado A Bíblia diz Que ele se lança Por terra Ele vai jejoar Ele vai orar O Senhor Só que aquela criança Que estava no ventre De Baxeba Era fruto De uma desobediência Era fruto De um erro E tudo Que nós plantamos Seja quem for Meu irmão Eu Davi Você Todos nós É a lei Da vida Que recebeu A ordem de Deus Para tratar assim Com cada um de nós Tudo Tudo que nós Fazemos com alguém Amanhã Alguém faz com a gente Tudo que nós Damos para alguém Amanhã Alguém dá para a gente Da maneira que nós Tratamos as pessoas Amanhã Alguém trata a gente Também Tudo que nós Plantamos A gente Cole Por isso Por isso que Jesus Nos ensinou A plantar Amor Amo o teu próximo Como a você mesmo Mas se eu perguntar aqui Eu vou te dizer Nem sempre eu consigo Amar o meu próximo Como a mim mesmo Porque tem uns próximos Que tem vontade de chutar De quebrar a canela De dar um Uma 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 voadora É verdade Tem uns próximos Irmão Que eu miséria Jesus Me dá vontade de matar Aí Jesus diz assim Ei Que recompensa Que tu tem Se tu abençoar Teus amigos Vai orar Pelos teus inimigos Eu digo eu mesmo Não Jesus vai orar Para tu matar Quando eu leio O livro de salmos É por isso que Deus não deixou Davi Construir o templo O taba Do primeiro Ao último salmo Ele só chora Ele só chora Eu fiz a campanha Dos salmos Com vocês Vocês leram Todos os salmos Comigo Davi vai dizer Sabe o que? Senhor Mata os que me percebem Julga a minha causa Derrota eles Apronta eles Cega eles E aí vai Mas olha É verdade A gente tem que amar E perdoar Pai Perdoa as minhas ofensas Assim como eu perdoo Quem tem me ofendido Se alguém tocou em você Perdoe Se alguém tirou algo De você Perdoe Mesmo que você não consiga Olhar na cara Daquela pessoa Perdoe E quando você for orar O Senhor vai estar De ouvido inclinado Para receber e responder A tua oração Pai que sempre estava grave Chega o dia dela Dar a luz Mas a Bíblia diz Que tudo que vem No pecado Na desobediência Prospera Prospera Davi Se coloca Na sua sala De joelho Com pano de saco Com a boca no pó E ele vai chorar E jojoar Para que Deus Tivesse misericórdia Do seu filho Mas se Deus Tivesse misericórdia Do filho de Davi Ele ia ter que ter misericórdia Também de todos nós O nosso pecado Não seria punido E nós podíamos errar E fazer tudo O que nós quiséssemos Porque ele havia Agido assim uma vez Com Davi E o que Deus faz Para um Ele faz para todos Tem alguns Que ele trata Com mais aconchego Mas a lei é para todos A ordem é para todos Pai de Seba Vai ter aquela criança E a criança Vai nascer morta Era desobediência Mas quando Deus Chega para Davi E diz Eu vou Levantar um Da tua descendência Para construir O meu templo Me surpreende Qual foi o ventre Que gerou Salomão Pai de Seba Pai de Seba Olha como Deus É misericordioso Pai de Seba Foi o motivo Da vergonha E o choro De Davi Mas ela também Foi o motivo De honra Porque Davi Se arrependeu Consertou as coisas Colocou tudo No lugar Deus abençoou A vida dele Lógico que ele continuou Colhendo o que ele plantou Mas ele foi honrado Davi morre Salomão Salomão assume o reinado Ainda muito novo Ele precisava de tutores De anciãos Para estarem com ele E aí Ele constrói o tempo E me chama a atenção Que logo após Que Salomão constrói o tempo O tempo Que estava edificado Ele vai dormir E Deus vai aparecer Para ele Que privilégio né Que Deus vai dizer Salomão O que você quer que eu te dê Para que você Converme bem o meu povo Salomão tinha muita coisa Para pedir Mas ele pediu a coisa mais sábia Que um homem E uma mulher Podem pedir Me dê sabedoria Para governar bem o teu povo A Bíblia diz que Deus Fez na vida dele O que não fez na vida De nenhum outro rei Era a promessa Deus não cumpriu Na vida do pai Mas cumpriu Na vida do filho Davi não edificou O tempo Mas o seu filho Edificou Davi não foi O maior dos reis Mas a Bíblia diz Que antes e depois De Salomão Não houve Nem vai haver outro Com o homem Olha pra mim Porque isso desceu agora Eu e você Temos uma promessa E olha o que o Espírito Santo Está me mostrando A promessa Não morre comigo A promessa Não morre com você Essa noite O Senhor manda eu Profetizar Nesse vento Do reino espiritual Sobre a nossa vida Que Ele vai levantar Um sucessor Do nosso sangue Aleluia Deus Deus vai levantar Um da nossa casa Para que o nome Dele Continue sendo Adorado Você não vai ficar Sem sucessor Você não vai ficar Sem herdeiro Não herdeiro Dos bens materiais Herdeiro da onça Eu nunca vi Algo parecido Com o que eu estou Vendo e ouvindo Aqui Mas é o que o Senhor Me passa O Senhor me diz Que os pais Que entraram aqui Essa noite Você pode olhar Para o seu filho E vê Ele Como uma pessoa Muito problemática Tudo que Ele faz Decepciona Dói Machuca Mas o Senhor Diz assim Busca A minha presença Faz a minha obra Me adora Porque a unção Que está sobre a tua vida Quando você se for E não tiver mais força Eu soprarei Da joca Mãe Sobre a vida Dos teus filhos Eles vão prosseguir Na minha presença Eles cantarão Eles profetizarão Eles pregarão Eles me adorarão Eles levantarão Meu nome Sua herança Vai ver a glória De Deus Quando eu falo isso Eu estou lembrando Hoje do meu filho Como eu nunca lembrei Eu não vejo Há alguns anos Eu mando o WhatsApp É mesmo Falar com essa parede Ele me responde Mas eu entendo Enquanto eu estou pregando Para mim E para você Que Deus está indo Lá onde Ele está agora E veja o que Ele não quer Ele vai ser o próximo O próximo Que vai continuar O meu ministério Porque o Senhor Fez uma promessa Assim como o teu filho Vai ser o sucessor E aquele que vai continuar A obra que Deus começou Na tua vida Agora Deus vai visitar A Salomão E vai dizer Olha Deixa eu te dizer uma coisa Quem está sentindo A presença de Deus Aqui? Está forte, né? Deixa eu te dizer uma coisa Vai ter alguns momentos Na terra Salomão Que eu vou segurar A chuva lá em cima Não vai chover Vai ter alguns momentos Que eu vou enviar Pragas Peixes Mas tu quer saber Quando isso acontecer Se o meu povo Que chama pelo meu nome Quem é esse povo aqui Essa noite? É o que ele diz pra nós Essa noite Nessa campanha Do jejum Pela nossa nação Se você Que é meu povo E chama pelo meu nome Olha o que o Senhor te diz Se humilhar Na minha presença Buscar a minha face Se arrepender Dos seus pecados Eu o Senhor Sararei a tua terra A Bíblia vai dizer que Bendita é a nação Cujo Deus é o Senhor Nós temos visto Nosso Brasil De cabeça pra baixo Só tem ladrão Dentro da política Tá sendo ao vivo E é um domenho aí É verdade? Tô mentindo A corrupção Tomou conta Da política Das igrejas Dos ministérios E a igreja de Deus Ficou de lado E muitos estrearam Hoje não se preocupa mais Se a ovelha Tá boa Ou tá doente Quantas vezes Seu pastor Já foi na sua casa? Quantas vezes Alguém já ligou Pra você Pra perguntar Se você está vivo Se já comeu Mas no mês Ninguém chora com você Ninguém chora com você Mas exige de você E chegou o tempo De Deus trazer a sua igreja Por causa de tudo Que vem acontecendo Ao nosso redor Nós fomos abalados Com o esfriamento espiritual Bíblico Nos últimos dias O amor de muitos Esfriaram Mas nós não estamos Inclusos Nesses muitos Porque nós não somos A multidão Nós somos A mulher do fluxo de sangue Nós somos O Bartimeu Nós somos O Jairo Nós somos Aquele homem rico Que foi chamar Jesus pra ir na sua casa Por isso Presta atenção No ato profético Que Deus manda Eu fazer essa noite Se você crê Eu acredito Que você que chegou aqui Saiu da sua casa No feriado Não veio aqui Pra brincar Já se chegou Você veio Porque manhã Após manhã Que você escuta A minha voz E ainda não abusou E depois vai abusar Deus tem falado Com você Esse lugar Onde eu estou aqui Agora Pisando É o mundo Corrupção Assassinatos Guerras Dores Fome Nudez Peste Mas sabe o que Deus Está fazendo E ele começou A trabalhar ontem Na nossa vida Quando Deus disse Pra mim Convote Todos aqueles Que eu coloquei No seu caminho Pra genjuar Dia 1º de abril Eu disse Eu não Senhor Não Faça isso Não Chama Chama outro pastor Chama alguém Diferente Pra fazer isso Ele disse Não Eu quero você Você já tem Uma opção Você vai restaurar A vida do meu povo No dia que todos Consideram O dia da mentira Na verdade É o dia Da verdade E até então Eu achava Que ia ser simples Assim O dia 1º Ele ia me mostrar Uma igreja Como ele fez Ele ia me levar E ia lá Mas não foi tão simples O inferno inteiro Se levou Porque eu não estou lidando Com uma igreja Quando eu falo igreja Eu falo um grupo Com o tempo Estou lidando Com o povo de Deus Como Moisés Lidou com Israel E você pode dizer Essa mulher é minha doida É minha birobada da cabeça Eu sou não, querido Se eu fosse Eu nem estaria Contrando na minha cama Dormindo Que o meu olho estava Como se tivesse areia de sono Deus me chamou Nesse tempo Para dizer para você Que a tua história Não acabou Aleluia Não está perdido Glória a Deus Ainda tem futuro Para os teus filhos Ainda tem futuro Nos hospitais Para os que estão doentes Ainda tem futuro Para os encarcerados Para a tua casa Basta que você crê Eu vou já fazer o que Deus Mandou Só quero que você me dê Cumpri todas as agendas Brasília Uberlândia Goiânia Tentei marcar um culto Dia 26 Com vocês Estão testemunhando O Senhor disse Não Você vai descansar Tá bom Fui para Brasília Descansar Depois se apontar O que Deus fez Vocês vão achar graça Dizer que eu não estou Na verdade Dia 28 Não Dia 27 A gente estava voltando De Brasília E uma amiga liga e diz Quantos lembram que eu falei Que eu ia comemorar O aniversário da palavra Do dia dia 29 Vocês lembram? Eu nem me lembrei De palavra do dia ontem Ela diz Bispo tem agenda dia 29 Eu disse Não Mas também não posso Porque eu vou arrumar Mala Porque eu vou viajar cedo Eu tenho escada Mas eu quero que você Pregue na minha Você viu uma bateria E eu disse Então tá bom Eu cheguei naquela igreja ontem O que o Senhor me falou Foi Antes de eu chegar lá Ele já me revelou Que o amor Pela minha nação Vai começar hoje Nós nos quebrantamos tanto Naquele lugar ontem à noite Obrigado Eu procurava um lugar Pra eu chorar mais Eu não consigo Eu dizia Deus não pode pensar Que eu tô descontrolada Chegue aqui Senhor E ele dizia Jeremias Foi lançado pra fora de casa Considerado profeta Chora uma mulher que não foi Eu tenho certeza Enquanto nós oramos Ontem à noite Deus visitou Não somente o Brasil Mas todos os pontos Do mundo Onde tem um cristão Onde tem um líder Onde tem uma igreja Onde tem um adorador Eu creio que o Senhor Foi lá Eu peguei um globo terrestre Há uns sete anos atrás Não Sim Eu estava em algum Estado do Brasil Não lembro aonde Eu peguei o globo terrestre Eu acho que estava Cuiabá Todos sabem que Cuiabá É o centro ali Não calor danado Deus mandou eu pegar o globo E disse Marca os pontos Aonde tu quer pisar Eu peguei aquele globo Comecei a rodar Eu disse Eu acho que estou ficando maluca Pegou a carantilha vermelha E comecei a marcar Esse, 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 esse Dois dias depois Deus usou o meu irmão E disse Deus está te dando As nações Nas tuas mãos Você está doido Ele é igual de nação Na minha mão A conversa é essa Quando eu estava orando Naquele altar Outra noite Eu ouvi a voz do Senhor Dizendo Estou usando a tua vida Para trazer as nações De volta para minha presença Amém Eu passei por várias igrejas E eu fui surpreendida Nos telões Quando eu olhava para trás de mim Vigília dia 31 de março Aí eu olhava e dizia Ô Jesus Tu falou foi comigo Eu não falei para ninguém Ter vigília dia 31 de março Ele disse Faz a tua paz Deixa que eu faça a minha Aleluia a Deus Porque eu vinha reclamando Que nem o pastor Se prontificou a orar comigo E eu vou te dizer Se eu disser que alguém Ligou para mim Para dizer Eu estou jejuando com você Eu estou mentindo Se fosse uma campanha De carro em casa Estava logo Tá Mas como é para jejuar Ficar com fome As perguntas que eu tive Foi Posso beber? Posso comer isso? Como é que eu disse Meu irmão Fique em paz Faça o que você quiser Você é Deus E hoje Sinceramente Houve um mistério A minha passagem Eu achava que estava Comprada para ontem E de lá eu queria ir Para outro estado E quando eu fui conferir A passagem Estava comprada para hoje E o Senhor disse Amanhã você vai fazer O clamor Naquela terra Quando eu te levei No vale Para quem não sabe Eu cheguei aqui Nesse lugar Chamado Natal No vale Eu deixei a minha casa Eu deixei a minha família Eu deixei a minha cama Confortável Meu ar-condicionado E eu vim para um vale Chamado Natal E Deus disse Vá para aquela cidade E eu vou com você Eu disse Mas Deus Eu não tenho dinheiro Eu vou morar onde? Meu carro está quebrado Eu não conheço ninguém Eu vou comer o que? E o Senhor disse Alguma vez eu já te abandonei Eu disse Não Senhor Mas não é fácil Espera aí Vai Eu não me disforço Tudo que ele mandou fazer Eu obedeço Eu tomei aí Se o homem não vai entender Que papo Deus mandou Eu vou é oferecendo Se ele mandar eu voar E me dar duas asas Eu não conto duas vezes Eu peguei aquela estrada Para essa Natal E eu andava E eu andava E eu andava E não chegava E quando eu estava perto de Natal O Senhor falou algo comigo Naquela cidade Tem o espírito Do homossexualismo Ele rei que governa aquela cidade É contra ele que você vai pelejar Segurei o volante do carro com força E eu disse Padre Recebeu placa do Youtube Parece fácil né Passa um dia na minha pele Para você ver Eu passei fome aqui Eu só vou dormir na rua Porque Deus não deixou Eu morei na casa De três famílias Até a última dizer Agora você precisa ir embora Pastora Porque eu era pastora ainda Porque meu marido disse Que vai fazer um jardim No quarto que você morre E eu estava viajando Cumprindo a agenda Dirigia a estrada De dia de noite Sozinha Eu nunca tive medo Nunca voltei Que é Deus que me guarda E quando eu cheguei De viagem Eu precisava procurar Um lugar para me morar Hoje E eu disse É Jesus A tua brincadeira comigo Está Está estreita Lá na minha casa Tem tudo O Senhor sabia Deus Tem tudo Lá na minha casa Está do jeito que eu pedi Para construir Linda Ele disse Desde quando eu Te disse Que tu podia se prender A vez materiais Vocês acreditam Que até hoje Deus não me deixou Comprar uma casa E eu vou te revelar Por que? Deus hoje Estamos lá revelando Um bocado de coisa Ele disse Você não tem lugar fixo Você não tem Morada fixa Você não tem família Mas você tem a mim E eu vou te levar De um canto Para o outro Você não vai parar Por isso Você não precisa De casa fixa Vai fazer a minha obra Foi o primeiro ano Mais difícil Da minha vida Depois eu fui fazendo Aquilo que Deus Ia me mandando Eu comecei a confiar Nas pessoas Sempre me passavam A perna Sempre me decepcionavam Levavam algo E eu dizia É Senhor Eu vou me calar E vou orar Porque foi tu que mandou Ele está no controle Até que Deus chegou E disse Agora Eu vou fazer O que te prometi Vocês estão cansados? Eu estou acabando Para fazer o que Deus mandou Ele mandou Contar essa história toda Então não é Só um pouquinho Agora eu vou fazer Aquilo Que eu te prometi Abre a igreja Aquela que eu te dei O documento Há três anos atrás Eu vou abrir igreja Onde meu Deus? Eu mal tenho dinheiro Para pagar minhas contas Vai andar na cidade Passei quinze dias Andando na cidade Olha ponto Mais ponto Mais ponto Nada Onde eu entrava Tipo o Espírito Santo Dizia Não é aquilo Não vai embora Até que eu entrei Vim aqui na sede Quem conheceu Nossa primeira igreja aqui? Era uma academia Que o prédio do Senhor Maurício Todo sujo Precidando de uma reforma Grande Quando eu pisei Na porta O Senhor disse Aqui Eu disse Brincadeira Como é que eu vou Reformar esse negócio? Tu tá brincando comigo Se o Maurício mora Bem aqui Você pode chegar lá E perguntar a ele Era uma quinta-feira Eu cheguei lá Sem um real no bolso Eu não tinha um real Eu olhei pra seu Maurício Eu disse O senhor é o dono Daquele ponto Ele disse Sou Eu disse Eu quero alugar Ele disse Eu só atendi Ele disse Não Mas eu vou lhe dar Quanto é que o senhor quer? Eu quero aluguel Mais calção Ah não sei o que Eu não tenho Não tem lá Não tem negócio Com o senhor O senhor fica Com a minha identidade Aqui ó Fica com o meu documento Meu nome é Virgínia Ruda Eu só tenho uma coisa Que é palavra Não tem o dinheiro Não Terça-feira Eu vim lhe pagar Era quinta Ele olhou pra minha cara Assim Apertou minha mão E disse Eu tô vendo que eu sou Mulher Parece mais um macho Mas é mulher Pergunte a ele Ele mora bem aqui Nessa rua Ele segurou a minha identidade Na terça-feira Durante esse dia O senhor mandou Fazer alguma estratégia Pra que o dinheiro Fosse levantado Terça-feira de manhã Ele me liga Tem uma pessoa aqui Pra alugar o ponto E quer pagar Quatro aluguel adiantados Eu disse Se o senhor alugar Eu vou lançar Uma oração contrária Eu disse Brincando E ele disse Mulher, deixe disso Eu não disse Que esperar pra você Até cinco horas Cinco horas Você vai vir pra cá Irmãos, quando eu Antes de cinco horas Eu estava na porta Do seu Maurício Com todo o dinheiro Que nós tínhamos fechado Assinando o contrato Daquele ponto ali Completamente pela fé Deus levantou pessoas Pra reformar E pra enviar Tudo que precisava Deus começa a mandar A virada do ano Que era dezembro A virada do ano Tinha umas 27 pessoas Depois tu vai cantar Essa música Exatamente Umas 27 pessoas E quando eu fiz o apelo Veio um monte pra frente Eu sempre fui assim Meio general Pra ensinar o povo Eu sou meio grossa Vocês sabem, né? Eu sou bruto Mas eu amo vocês E aí Deus disse Essa aqui vai lavar O banheiro Essa aqui vai fazer isso Deus começou a mudar As funções E eu comecei a distribuir E Deus começou a trabalhar De repente Ele disse Agora sai daqui E vai Pra um ponto maior De novo, Jesus Mas não tá bom, não Quem conheceu A segunda ali na nove O prédio cabia Quatrocentas cadeiras embaixo Quatrocentas em cima Quem conhece sabe, né? Nós tínhamos oito salas Que pra limpar Era um sacrifício Estava em Brasília Cumprindo a agenda E o Senhor diz assim Filho Eu não quero aquilo Que eu te dei Na mão dos outros Por isso hoje Eu vou te dar uma ordem Não fica mais Entre quatro paredes Estou te autorizando A fechar as portas Porque eu vou te soprar Tem almas Muito, muito além Pra tu visitar E os daqui Vão ser alimentados Através da tua voz Mas eu me tremi Feito a vara verde, irmão Eu disse Senhor Deus Peraí Como é que o Senhor Manda eu fechar uma igreja Com quarenta e nove obreiros Entendi que a igreja Lá tem sequer Eu tô cantando Jaconizo Não, missionária Diaco tá lá atrás Jaconizo Tem um monte de gente aqui Que frequentava lá No dia do último culto O Senhor disse Tu não chora Tu olha pra ele E simplesmente diz Que fechou Irmão Eu não dormi aquela noite Eu vi o posto das crianças Dos homens Das mulheres Chorando Eu dizia Deus Como é que pode ser tão duro Assim fazer a tua obra E eu disse Mas será que o meu ministério Não vai parar Ele disse Não Agora que eu vou multiplicar Porque tu tem liberdade Pra voar Pra fazer a minha obra Nós já ganhamos até aqui Dentro do que se pode calcular Desde o tempo Que nós fechamos a igreja Foi em março Não foi? Março Março do ano passado Nós fechamos a igreja Março Nós estamos em março, né? Nós já ganhamos mais de 20 mil almas Para o Senhor Talvez se eu estivesse aqui Eu não sei porque Deus está mandando eu contar Isso hoje Eu nunca nem contei isso Talvez para esclarecer Alguns questionamentos Se eu estivesse aqui Entre quatro paredes Tinha ganhado sim Mas com certeza menos Precisa se entender Que o chamado de Deus É algo que nós Não questionamos Não explicamos Apenas obedecemos Quando eu comecei a ministrar hoje Ele disse Você está vendo esse Cimento cru aqui Aqui estou Aqui é o mundo Aqui é a terra Não sei Ele está mandando eu contar Gente Que eu fui morar No apartamento de favor E eu não tinha Nenhum guarda-roupa Para guardar a minha roupa Eu não tinha Um sofá para sentar E eu nem pedia Eu orava da janela E eu só pedia Um painel Daquele painel de televisão Quem tem em casa? Só tu tem Mais ninguém tem um painel Na sala, gente Era tudo o que eu queria Só tinha dois puffs Assim Não tinha nada Depois que eu comecei a orar Que ele falou tudo isso Comigo em três meses Ele mandou tudo Quando eu comecei a ministrar Isso aqui é o mundo Isso aqui é a terra Aqui é o lugar Onde as peixes passam As pragas passam A guerra passa A morte passa Os acidentes passam A seca passa E a minha igreja Que chama pelo meu nome Está aqui no meio de tudo isso Mas essa noite Hoje é 30, né? 30 de março Quase começando o mês de abril Pra quem não sabe Se você leu o livro de Joel Abril Março pra abril Era o mês Que a chuva serou E a caía Pra molhar Pra adubar As plantas do povo de Judá E hoje 30 de março O Senhor disse Diga pra eles Que eles olhem bem pra você Olhem pra cá Eles estão aqui Onde tudo de ruim acontece É ou não é verdade? Mas eu estou tirando eles assim Os levando para o centro É a minha vontade Aleluia Você está me vendo melhor Olhem pra mim Olhem como até a cor é diferente Olhem como a luz Fica mais forte O Senhor quer que você veja Que é essa É a luz do Espírito Santo Que é essa noite Aleluia Aleluia Está sendo irradiada Derramada Aleluia De forma Que todos Verão Sobre a sua vida Aleluia 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 Este aqui é o centro Da vontade De Deus De calamando Onde você Estando aqui Mil Cairão A tua direita Dez mil A tua esquerda Mas você Não será atingido Porque essa noite O Senhor Levanta Um lugar Como esse Que é a vontade Dele Onde eu e você Estamos pisando E ele Descresce Prospera Eu salvo A tua terra Eu te abençoo A você E a tua casa Porque a nação Que clama Pelo meu nome Recebe Resposta Fica de pé Comigo Por favor Alguns de vocês Que são doidos Como eu Vão sentir Um negócio Como esse Aqui embaixo Dos pés de vocês Vocês vão começar A subir Aquela música Daniel Que estava tocando Que eu disse Que é essa Que tu vai cantar Daniel Jesus Nivela Nivela O lugar Onde nós vamos Receber De ti Essa noite Nos leva Ó Deus Ao centro Da tua vontade É chegada A hora Espírito Santo E tu tens Liberdade Pode soprar Pode agir Pode curar Pode encher Pode libertar Chegou a hora Senhor Nós invocamos O teu nome Vem sobre nós Eu não vou abandonar não Ele tem solução Ele vai mudar o quadro Mas não adoro Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Oh, cadê os adoradores? Oh, cadê os adoradores? Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra A Ele a honra Enquanto você canta Receba de Deus Seja curado Seja revestido Seja fortalecido Eu adorando Eu adoro pelo que Ele é 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 O coração Na presença A Ele a glória A Ele a honra A Ele a honra Veja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louco Jota do seu lado Essa pessoa que sofre perseguição Essa pessoa que luta contra a enfermidade Contra essa dor Contra esse problema no casamento Mas não desiste de adorar a Deus Eu gostaria que você virasse para o Jó Que está do teu lado agora Abraçasse ele e dissesse Jó É só você adorar e Deus vai fazer Vai Daniel Abraça ela com força Adorador não desiste Adorador não para Quanto mais a luta se levanta Mais nós adoramos Quanto mais a luta se levanta Mais nós oramos Quanto mais a luta se levanta Mais nós declaramos O Senhor é nosso Deus O Senhor é nosso Deus Cante para essa pessoa mais uma vez Desde inteiro Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ti a glória do Senhor, nós chamamos Deus, nós chamamos Deus Que pode aplaudir o nome do Senhor Quem viver verá o que Deus vai fazer na sua vida Você sabe que Davi foi inteligente? Sabe o que Davi disse pra Deus? Deus, que proveito o Senhor terá no pó O pó não te louva, mas eu posso te adorar Enquanto você tem fôlego, adore Enquanto você está com saúde, adore Enquanto você tem visão, adore Enquanto você consegue andar, adore E a Bíblia diz que enquanto nós buscamos as coisas lá de cima Ele derrama sobre nós todas as outras bênçãos Você pode aplaudir com força o nome do Senhor E neste mesmo clima E na mesma música, Daniel, não muda ela Você vai tomar o seu assento, por favor Nós vamos ministrar a ceia neste mesmo clima Você vai abrir a sua Bíblia O livro de 1 Coríntios Capítulo 11 Nós vamos lembrar O tamanho do sacrifício Que Jesus fez Pela minha E pela sua vida Capítulo 11, versículo 23 Ele diz assim Porque eu recebi do Senhor O que também ensinei a vocês Que Jesus na noite E que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças Partiu e disse Tomai Comei Este é o meu corpo Que é partido por vocês Façam isto Em memória de mim Hoje eu vou ministrar a ceia Um pouquinho diferente Vou ler só até aqui Por enquanto Eu sei que vocês são muitos Mas se vocês tiverem paciência Eu gostaria de servir vocês sentados hoje Eu mesma quero servir Pode ser? Me dê a honra de ser sua serva esta noite Servir a você Jesus sabia exatamente O que estava para acontecer Então ele reúne os seus discípulos Ele diz Eu vou Comemorar A minha morte E a ressurreição com vocês E a Bíblia diz que ele vai pegar um pão Não era assim cortado Naquela época era um pão inteiro Sem fermento E eles radicavam com a mão E passavam um para o outro Que ele diz esse É o meu corpo Que foi dado por vocês E pensar que Jesus teve um amor tão grande Capaz de se doar pela nossa vida Morrer por nós E nós fazemos tão pouco para ele Eu quero que você se lembre Quando você sair por esta porta esta noite A gente vai já orar pelo mês que vai entrar Mas eu queria que você se lembrasse hoje a noite Que você pode sair daqui como um grande adorador esta noite Mesmo que você tenha chegado Como apenas um cansado Alguém sem força Sem expectativa Sem esperança Lembre-se O inferno inteiro pode se levantar Pode colocar vírgula Porque o único que coloca um ponto é o Senhor E quando ele permite colocar vírgula É porque ele ainda tem uma nova e grande história para concluir Lembre-se Do sacrifício de Jesus na cruz Foi por amor a mim E a você Então estenda a sua mão para cá Sentado mesmo Aqui está Senhor O pão O pão é O corpo, a carne Do Senhor Que foi transpassado Pelos nossos pecados Pelas nossas transgressões Queremos agradecer pelo teu sacrifício na cruz esta noite E queremos apresentar este pão Ao Senhor agora e te pedir Transforma ele Em pedaços da tua carne Assim como está declarado na Bíblia Quando cearmos Queremos sentir o teu cheiro Tua essência Teu abraço Tua presença E sermos renovados Nós abençoamos este pão esta noite Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo A mesma música, Daniel, por favor Fique sentado Eu vou tentar ser o mais rápido que eu puder Só peguem a ceia Se vocês forem batizados, por favor O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra E o louvor O amor não pode ainda adorar Se alguém não te mostrar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem muitos problemas a ter minhas Eu adoro pelo que Ele é Eu sou ele e tudo é de mim Jó, você não tem motivos Perdeu os seus filhos e os seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra A Ele a honra E o louvor A Ele a honra 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 Glória a Ele a nós, pra sempre na fé, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Ele a nós, pra sempre na fé, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Ele a nós, pra sempre na fé, Deus te abençoe. Glória a Ele a nós. Amém. Vocês já estão entendendo o que eu estou fazendo, é um mistério, tá? Cante outra, Daniel, por favor. Cante outra, Daniel, por favor. Ficou alguém sem receber? Recebeu, não? Recebeu? Olha pra esse, irmão. É incrível como alguém consegue apanhar tanto, levar tanto, estou preocupado com a hora, é feriado, né? Levou tantas chicotadas. Houve tantas chacotas. Tantas gargalhadas. Continuaram intactos, sem dar nem um gemido. A Bíblia diz que ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, por mim e por você. Ele deu tudo o que ele tinha, a sua vida, o seu sangue. E nós, o que temos dado pra o Senhor? Queria que você disse esse pão agora, como literalmente um pedaço da carne que foi rasgada naquela cruz pelos seus pecados. E ele levou sobre si todas as nossas transgressões. O pecado que estava sobre nós foi colocado sobre ele. O castigo que ele recebeu, trouxe para nós a paz. É por isso que nós estamos aqui essa noite. Eu gostaria que você comece esse pão. Lembrando que você só está aqui porque um dia, antes que ele morresse, ele reuniu os discípulos e ele disse. Façam isto em memória de mim. Mas um dia vocês cearão comigo lá em cima. Porque eu vou preparar a morada pra vocês. E eu voltarei. E eu levarei vocês para mim mesmo. E onde eu estiver, vocês estarão também. Pode ser lá. Seja adorado. Seja adorado. Aleluia, Deus do céu. E Senhor, eu vou precisar da sua ajuda agora. E uma carne de vida, providencie um vidro pra cá e alguns japonês. O vidro e alguns copinhos. Porque se precisar, segura-se grande pra mim, por gentileza. Aleluia. Se faltar, a gente já tem que ficar me perdendo. Agora eu gostaria de convidar a igreja pra ficar de perto. É a Páscoa, né? Mas nós comemoramos é o quê? A ressurreição dele. Porque ele foi molado, crucificado por amor a nós. A Páscoa é uma data dada pelos homens. Mas tem um dia mais especial do que esse. É aquele que a Bíblia diz que ele virá no abrir e piscar de olhos. E ele arrebatará a sua igreja. Estenda a mão pra cá. Obrigada, Senhor. Pelo privilégio, desta noite, estar reunido com a tua igreja aqui, Pai. Podemos cear e lembrar aquilo que tu fez com os teus discípulos. Sabendo que um dia nós vamos estar nas botas do Cordeiro. E nós vamos ser servidos não por um pastor comum, mas pelo pastor dos pastores. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Consagra agora estes cálices em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gostaria que da mesma maneira que eu servi o pão, vocês viessem gostar o vinho e voltassem para o seu lugar. Começando lá dos últimos, do fundo. O último que está é o nosso diálogo lá na portaria. Devagar. Não sente não, por favor. Que você venha devagar, decentemente, com reverência. Afinal de contas, nós vamos continuar participando da ceia do Senhor. Faça uma fila, venha devagar. Este lado aqui, pode vir pegar desse, ó. Aqui do meio pega com a missionária. Dos últimos, dos últimos, por favor, lá do fundo. Você pode vir e receber aqui comigo. Amém. 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 E se eu passar pelo fogo Não deverei da tua fumaça de glória Eu entrarei longe dos santos Eu sei mais viver Quem já pensou Santos, Santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Apelado Aqui na ponta ainda tem alguns A próxima fileira Ainda tem alguns Pode vir buscar Todo mundo já pegou aqui na frente Se faltar alguém venha Venha aqui na missionária Pode pegar ali Não sabe viver E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus A glória de Deus Conta alguém nesse lado O Santo dos Santos Em outro lugar Não sabe viver Não sabe viver E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus A glória de Deus Vinde a polícia Pegar o seu Vinde a polícia E onde estiver Amar pela glória Amém 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 Dá uma olhada para este caso Quando a gente fala de sangue A gente lembra de vida, não é? Quando uma pessoa perde todo o seu sangue Ela fica anêmica Ela fica fria, gelada E este sangue aqui É o sangue que nos devolve a vida É o sangue que renova as nossas forças É o sangue que nos cura Que nos purifica De todo o mal De todo o pecado E a minha oração esta noite Vai ser diferente Eu não vou orar Para que você seja curado Quando você tomar as divinas Eu vou orar Para que você seja escondido Invisível Aos olhos do mal Que este literalmente Seja o sangue de Jesus Que vai penetrar Correr nas tuas veias E aonde você chegar O teu inimigo Não vai conseguir Não vai conseguir te tocar Que quando você beber este cálice A sua mãe Você seja coberto Pelo sangue de Jesus Da planta dos pés e a cabeça E o teu adversário Que não resiste ao sangue dele Vai bater em retirada Ele vai bater em retirada Diga assim Assim seja Senhor Eu creio E o teu livramento Na tua proteção E a partir desta noite 30 de março De 2018 Eu me torno Invisível Aos olhos do inimigo Porque o Senhor Me cobre Com o sangue Do cordeiro Versículo 25 Diz assim Semelhantemente também Depois de cear Ele tomou o cálice Dizendo Este é o novo testamento No meu sangue Fazer isto Todas as vezes Que beberem Em memória De mim Porque todas as vezes Que comer Diz este pão E beber Diz este cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha Você pode beber E você vai sentir gosto De sangue É sangue Ceia Aleluia Aleluia Ela é chão Começa a se abrir Alabanjo Reca-mandeira Sarabato Reca-mandeira Perdoa Você pode adorar Você pode adorar Você pode adorar Ele vive Ele reina Aleluia 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 Se não for te pedir demais Tenha comunhão com teu irmão Essa noite Abraça ele Beija ele Diz o quanto era importante com você Pra você Mãe Amadora Estou Daná Nosso Deus é bom Nosso Deus é bom Passa o seu cálice Pra pessoa No final da fila Por favor Que a missionária Diaconisa E a irmã Aline Por gentileza Vão recolher pra nós Tá passando Pro final da fila Por favor Depois que você entregar Você pode sentar Entreguem Tranquilamente Nós vamos esperar Enquanto vocês entregam Traga o celular aqui Por favor Aqui já entregou o cálice Estende a mão pra cá Sabe se Quantas pessoas Tem agora online Conosco Assistindo o culto ao vivo Querem estar sentado Numa cadeira aqui Participando da ceia Orando com a gente Mas eles estão lá Eles estão em casa Adorando o Senhor com a gente Eu gostaria de convidar Os intercessores Desse povo aqui também Nós todos somos uma nossa Vamos nos levantar Estender a mão pra cá E vamos clamar Por essas famílias Porque eu sei o quanto Você que está em casa Anseia Por estar agora Na presença do Senhor Por alguém que ore Por você Por alguém que diga Que você é importante Que você é especial Nós te amamos Você é muito especial Pra Deus E pra nós A palavra do dia Pegue na mão do teu irmão Por favor Por isso essa noite Nós nos unimos E nós entramos As portas Da tua casa Agora Através da oração Através da nossa fé Levantada aqui No Alegria E Natal Rio Grande do Norte Deus Que a nossa fé Agora alcance o mundo Aonde tiver um ouvinte Agora Aonde tiver uma pessoa Assistindo agora Visita a sua casa Visita a sua família Visita Deus Visita essa igreja Visita esse ministério Visita esse pastor Visita essa pessoa Toda ferramenta Seja quebrada Toda obra contrária Seja neutralizada Seja curado Seja curado Receba a paz Da Arabadora Bastébia Do Espírito Santo Ele te visite agora Ele denove as tuas forças Lembre-se Você faz parte Da geração eleita Sacerdócio real A igreja do Senhor Só por aplaudir a Jesus Deus abençoe Aleluia Sente por favor Eu queria fazer uma vigília Glória Mas aí eu não durmo e amanhã Eu tenho que pegar o voo Meu Deus Minha casa está toda bagunçada Tadinha da bichinha Meu Deus Ainda bem que Deus bota uns anjos Para arrumar a gente Para as coisas da gente Porque a gente é bagunceira A gente chega Joga sapato Joga roupa no outro canto Lá E as pessoas Só assim Briguenta Já vai achar Tem alguém aqui Essa noite Gente O Espírito Santo Me incomoda Fazer algo Quem conhece a Kalina? A Kalina passou Dois anos e sete meses Trabalhando com a gente Ela agora não está mais Mas a Kalina A gente abençoou O meu ministério E nós como igreja Vamos abençoar a vida dela agora Não sei se ela está em casa Onde ela está Mas eu queria que você Curvasse a sua cabeça Nós vamos dizer Senhor Diga comigo Senhor Senhor Vai agora Vai agora Na casa da Kalina Nós queremos louvar ao Senhor Por tudo que ela fez Nesse ministério E hoje Nós te pedimos Visita a Kalina Visita a sua mãe Visita as suas filhas Visita a sua saúde Agora Deus Retribui Tudo o que ela fez Porque tu és o Deus Que visita E faz aquilo Que nós não podemos fazer Estando a mão Para a viração Da casa dela Que a lei diga assim Kalina Em nome de Jesus Nós te abençoamos A você E a sua casa Diga Prospere Tenha saúde Cresça Nós te abençoamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Dê um glória a Deus Tem alguém No nosso meio Aqui Que quer aceitar Jesus Quando eu pergunto Aceitar Jesus Talvez pareça muito vago Eu também não sabia O que era isso Mas Jesus deixa bem claro Na sua palavra Aquele que não confessar a ele Aquele que não Declarar com a sua boca Perante os homens Que entrega a sua vida Para ele Ele também não O defenderá Na presença Do seu Pai É apenas um ato Mas é este ato Que faz a diferença Entre nós E outras pessoas Quando nós declaramos De coração Ficamos de pé Na presença De uma igreja De testemunhas Levantamos a nossa mão direita Porque nós o amamos E nós dizemos Jesus Eu entrego a minha vida Nas tuas mãos A partir de hoje Faz a tua vontade Me cura Transforma Opera Pois eu entrego tudo a ti Simples assim Ninguém é forçado A fazer nada Porque é o Espírito Santo Que vai trabalhar Na sua vida De acordo com o que ele quer Eu quero perguntar agora Tem alguém que quer fazer Essa oração Declarando Que Jesus pode controlar A sua vida Você precisa Devarar Publicamente Perante as testemunhas Perante os anjos Para que Jesus Possa cuidar de você Direcionar você Onde está a primeira pessoa Levante-se aonde você estiver Eu vou orar por você Se você está afastado E você quer aceitá-lo Pela primeira vez O que está aqui No meu coração A bom 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 Não para Quem é o primeiro corajoso A primeira corajosa Quero orar por você Estou esperando um filme Se algo Está impedindo você De levantar Se as suas pernas Estão pesadas Talvez você nunca tenha Assistido um culto Como isso Mas tudo o que aconteceu Aqui falou com você E você quer fazer Essa oração hoje Entregando ele A sua casa A sua família A sua vida Levante Todo o peso Nas suas pernas Que caia por dentro E você tenha coragem Para tomar esse ato Diante do Senhor Onde está a primeira pessoa Vocês hoje Estão resistíveis Estão Como eu não Resistentes Estou trocando É tudo Vocês tem certeza Que eu posso parar o apelo Eu sei até quantos Precisam levantar Mas não é por força Nem por violência Eu não posso Obrigar você A ficar de perto Mas se você quiser Já que você não levantou O Espírito Santo É bom demais Vamos lá Toda a igreja Assim que ele levantou Vai ter coragem De fazer a oração Com a gente Vamos chamar o nosso coração Vamos dizer Jesus Aqui está A minha vida Perdoa Os meus pecados Eu entrego Completamente Tudo o que eu tenho Nas suas mãos Apaga meu nome Do livro da culpa E escreve No livro da vida Converna Todos os meus sentidos Todo o meu ser Eu te dou liberdade Nesta noite Amém Pode sentar Está vendo como Não foi tão difícil Glória a Deus Nós já vamos encerrar Hoje o culto está Um pouco diferente Talvez você esteja olhando E tenha alguém Estude perguntando O que é isso Isso tudo é roupa da bispa Algumas roupas Eu nem usei Só foram tiradas As etiquetas Algumas estão com etiquetas Hoje eu soei muito Para fazer isso Mas eu precisava Porque o Senhor Mandou eu fazer isso Algumas bolsas Alguns sapatos Que eu quero que você vista Que eu quero que você use Para que aquilo que Tenha operado na minha vida Não através dessa roupa Mas se a gente for olhar Na Bíblia A Bíblia diz que Paulo Usava só um lenço Para se enxugar E jogava O povo pegava E era curado Tu botou alguma roupa Aí que eu usei No lavão É Nós vamos fazer Um bazar especial Hoje Esse bazar Tem um propósito Vocês sabem Que eu estou com um livro Para fazer Desde o ano passado Que tomara que o Eric Espera por favor Um minutinho Tem as Bíblia Com a logo da palavra Guarda em nome de Jesus E dá lá na sua igreja Para o seu pastor Teu dízimo Que eu quero Eu quero abrir o seu ar Quero apresentar O Senhor Eu vou receber Essa noite Eu nunca fiz isso Também eu vou fazer Hoje Segura aí na sua mão Se você desejar Usar Usar a maquineta Você só levanta a mão Que o carlinho João e você Tá Deixa eu ligar Você só levanta a sua mão Que ele vai em você